Acreditamos que hoje o Senhor separou uma porção especial da Sua Palavra para ministrar ao Seu Coração. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. E se essa mensagem foi relevante para você, compartilhe com mais pessoas. Tudo pronto? Vamos com alegria receber a Palavra do Senhor. Hoje nós temos o desafio de começarmos a estudar o livro de Judas. Eu não vou fazer pegadinha não, eu vou dar uma vontade de fazer umas pegadinhas aqui. Mas é porque o livro de Judas é um dos livros, o único livro da Bíblia que é assim, é só um capítulo. Claro que nós temos primeiro, segundo, terceiro João. Mas como já tem o primeiro João, mas o Judas é bem especial. Então quando você ouve alguém falar assim, olha, Judas 9 diz isso. Não é o capítulo, é o versículo. Então Judas é um livro emblemático. A gente colocou, né? Que Judas é esse? Será que esse Judas foi Judas que traiu Jesus e antes de trair a Jesus ele escreveu o livro? E daqui a pouco a gente vai dissecar essas questões. Uma outra questão que eu gostaria de trazer. O livro de Judas, apesar de ter aproximadamente 25 versículos. 25 versículos. Não é o menor livro. Segundo João, tem 13 versículos. Mas nós temos algumas curiosidades na Bíblia, né? Livro de Salmo, Salmo 119 é o maior capítulo. O 117 é o menor. Algumas curiosidades. E uma curiosidade bastante interessante. É esse livro de Judas, onde Judas trata de assuntos, inclusive escatológicos, de questões muito difíceis. Eu acho que poucas vezes vocês ouviram alguém fazer alguma pregação. E às vezes talvez até um estudo sobre o livro de Judas. É um livro difícil. Nesse livro, por exemplo, ele trata de algumas coisas que aconteceram lá em Gênesis. E eu vou dar já um spoiler, um avant-premier, inclusive de outros capítulos. Perdão. De outros versículos. A gente vai querer calmamente discutir cada versículo. Mas, por exemplo, tem uma coisa que é intrigante. Duas, eu diria assim, são as mais intrigantes nesse livro. Judas, no versículo 9, ele diz assim que Satanás, quando contendia com Moisés, perdão. Quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás sobre o corpo de Moisés, ele não ousou proferir nenhuma injúria ou nenhuma acusação contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda. Quantas pessoas já leram isso e não entendem por que isso. O reino de Deus é com decência e ordem. É decência e ordem e respeito. Essa, apesar de ser uma passagem ocorrida no Novo Testamento, mas ele está descrevendo algo que aconteceu no Pentateuco, lá no início. E é importante, Judas traz pra gente, vou adiantar logo, não era o Iscariotes, não era o Judas Iscariotes, não é aquele que traiu a Jesus. Ele traz pra gente uma coisa interessante. O valor do nome de Jesus. Quando ele diz assim que o arcanjo Miguel, chefe das milícias celestiais, ele não tinha autoridade pra repreender o demônio. No Velho Testamento, o arcanjo Miguel não tinha autoridade pra repreender Satanás. Não vou dizer nenhum demônio. Pra repreender Satanás. Por quê? O arcanjo, você sabe como é a ordem no céu, não é? É que nem uma polícia. Soldado, cabo, sargento, tenente, e por aí vai. Anjo, arcanjo, serafim, querubim. Satanás era querubim. Era uma patente alta no céu. O Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ungido. A gente chega até a dizer teologicamente que ele era maior do que os outros querubins, porque só tinha um querubim ungido no céu. E era Lúcifer. Era Satanás. Então, arcanjo Miguel, militando contra ele, quando se deparou com ele, que Deus não queria que o corpo de Moisés fosse encontrado, os restos mortais, que ele seria idolatrado. E aí, aquela contenda, aquela briga de dois seres celestiais, ele como era, preste atenção, o que é o respeito no mundo espiritual. não tinha combinado aqui com o presbítero Berling, mas ele leu o capítulo 15 do Salmo, perdão, o capítulo 15 do livro de Salmos, que diz assim, Senhor, que amitarão no teu tabinaco, que amará no teu santo monte, aquele que, antes de seriedade, pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama a sua língua, não difama o seu próximo, não aceita nenhuma fruta contra o seu próximo, aquele, agora esse detalhe, aquele acusa os olhos, o réprobro, o marginal, é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. o princípio da honra e o livro de Judas traz isso para a gente, o princípio da honra, respeito a quem está espiritualmente mais acima, mesmo que esteja errado, mesmo que esteja errado. Foi assim também com Davi, quem é segundo o coração de Deus, respeita a autoridade, mesmo estando errado. Teve um determinado momento que Davi chegou, se escondendo, fugindo de Saúl, Saúl querendo matá-lo, e aí o chefe do exército de Saúl, de Davi, diz assim, olha lá, ele veio aliviar o ventre, ele veio defecar, ele está com dor de barriga, olha, está ali na sua frente, ele não sabe que a gente está aqui no fundo da caverna. Olha, Deus lhe entregou cuidado quando o negro usa o nome de Deus para levar você a fazer coisas que aborrecem ao Senhor. tenha discernimento. Olha o que ele diz, olha aí, o Senhor entregou na sua mão, vá lá e mate. Aí ele também, da mesma forma lá, ele diz, eu, quem ungiu esse rei aí foi Deus, eu, jamais levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. O princípio do respeito à autoridade, tem muita gente padecendo muito na sua vida, seus filhos padecendo, porque não guardam esse princípio, que até o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, não é qualquer pessoa não, que errou não, Satanás, não ousou proferir nenhuma palavra contra ele, porque ele era uma autoridade, e Deus não tira autoridade, ele diz assim, dos meus ungidos cuido eu. E aí Judas traz isso, olha, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, a respeito do corpo de Moisés, não ousou, ah, porque eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou arcanjo, ah, rapaz, o cara está errado aí, mas ele é que era o binho, era o binho ungido, o Senhor trate com ele, não, mas ele é Satanás, vamos acabar, vamos fazer fofoca contra ele, calma, calma, ele é Satanás, mas o Senhor te repreenda, viu Satanás, essa briga aí em outra esfera, viu Satanás, eu não quero que sobe para mim, para minha família, não, viu Satanás, para minha vida financeira, não, viu Satanás, o Senhor te repreenda, Judas traz uma peça muito importante, o mundo espiritual, é com, legalidade, e com decência, e ordem, mas é importante a gente perceber, e aí que eu digo que Judas traz, algo interessante para as nossas vidas, que hoje a gente tem autoridade, hoje eu e você, não precisamos, se Satanás, quantas vezes Satanás se levanta, meu irmão, eu brigo com Satanás aqui, é na mão, eu já estive aqui, e os irmãos aqui são testemunhas, já teve gente com faca, na igreja, e Deus usar uma pessoa, para dizer, olha, fulano foi com a faca aí, para pegar o senhor, e eu colar nele assim, olha, e aí tudo bem, como é que está, na hora que ele fez assim, eu bafei ele, Deus também não, me deixou ser muito pequeno, bafei ele, joguei em cima do púlpito, uma força, de demônio, e vieram até alguns policiais, me ajudaram, não conseguiam abrir a mão dele, para tirar a faca, o mundo espiritual, não se brinca, não se metam de você, não sabem, mesmo que o chefe do exército, alguém que parece, que conhece muito Bíblia, vai lhe chamar para fazer, uma chacrinha, caia fora, e eu não entro não, mas é Satanás rapaz, Deus não consegue, não, ele é quero vir, ou, quero vir, o senhor te repreenda, mas a gente hoje não respeita, o réprobo é desprezado, sim, tem que desprezar, mas honre, aos que temem o senhor, às vezes o irmãozinho humilde, que está ali, Sadalha Havaiana, ali é um príncipe do senhor, meu irmão, não judie dele não, não judie dele não, no mundo espiritual, não é paletó, gravata, poder aquisitivo, quem sabe falar bem, eu conheço bem a Bíblia, não, é intimidade com Deus, então, às vezes a gente pega uma pessoa ali, e humilha aquele irmãozinho, você não sabe, quem é que está revestindo a vida dele, a gente precisa ter cuidado, no mundo espiritual, pensa uma coisa, que a gente não sabe nada, talvez até vocês saibam, mas eu não sei nada, eu estou engatinhando no mundo espiritual, querendo aprender o mundo espiritual, e a gente se avora, parece que a gente sabe tudo, é o doutor de tudo, que nada, satanás contendendo com o arcanjo Miguel, ele diz, olha, o senhor te repreenda, quem vai repreender você, é o senhor, porque eu sei que no mundo espiritual, Jesus ainda não tinha vindo, o véu do tempo, ainda não tinha se rasgado, ainda existia, uma hierarquia, aí passou, então, se satanás se levantar, meu irmão já disse, eu brinco com satanás na mão, eu já tive, vários homens, umas experiências, que eu vou dizer aqui para vocês, Lasciberla e se lembra, tinha um homem maior do que eu, 20 minutos antes de começar o culto, numa quarta-feira, lá na quadra, o demônio começou, aí lá vou eu, e aí meu irmão, tem hora, que Deus vai usar o que ele lhe deu, então, algumas habilidades que a gente tinha, o homem grandão, joguei ele no chão, e ele numa força, e eu botei o joelho em cima, e sai em nome de Jesus, e ele querendo bater, sai em nome de Jesus, uma luta, já todo suado, e dando sete e meia, para começar o culto, e aqui nada atrapalha o culto do senhor, satanás não atrapalha o culto, aqui ao senhor não, e aí perto do horário, expulsamos o demônio, mas eu já conheço ele, é ousado, olha o Chico Berley, pega os missionários aí, leva ele para a salinha lá de cima, até terminar o culto, porque aqui nesse templo, quem dá show é o Espírito Santo de Deus, não outro espírito, para ficar chamando a atenção de ninguém, Berley subiu com uns missionários lá, então missionários, não era cárcia e tal, missionários para lá, para ali, em cima da cozinha, e nós ficamos ali, começamos a fazer o culto, não tinha de certo irmão, quando começou o louvor, ele começou a se manifestar lá de novo, e gritava, e todo mundo sem saber o que estava acontecendo, porque igreja, não sabe de nada igreja, Deus chamou para tomar conta das almas, foi pastor, quem vai prestar conta, é dessa pessoa que está do seu lado aí, é o pastor, você não sabe nada da vida dele, o pastor sabe, e a igreja sem saber de nada, o que é isso, o que grito é esse, aí quando acabou o louvor, eu digo, você sabe o que é isso, é demônio ali, respeite a casa do Senhor, respeite aqueles que são do Senhor, porque na hora da autoridade, muita gente que sabe falar muito, está pensando o quê? Ele diz assim, eu sou formado, Satanás, ele é ousado, aí Judas traz, para a gente, refletir o seguinte, hoje eu, você, qualquer um que está aqui, na hora que Satanás começar, a derrubar a panela dentro da tua casa, fazer você ficar com depressão, com baixa autoestima, vontade de se matar, tristeza profunda, você hoje tem autoridade, olha que o arcanjo, nós somos feitos abaixo, menores do que o anjo, segundo o Salmo de número 8, nós somos feitos abaixo dos anjos, e o arcanjo era, ser humano, anjo, arcanjo, ele não tinha autoridade, agora eu e você, que somos pó, temos autoridade, a gente pode dizer, quantas vezes, pessoas já me disseram, pastor, eu vi a gente andando pelo meio da casa, irmão, isso aqui não é para assustar não, é para a gente que veio para o culto da palavra, a gente valorizar, essa palavra que Berling estava falando aí, estava falando besteira não irmão, você tocar na palavra, você está tendo um sentido já, um sentido é a visão que lê, e outro é o tato, nós somos regidos por cinco sentidos, entre eles, o tato, a audição, a visão, então quando você pega na Bíblia, você já começa um relacionamento tátil, físico, com Deus, é diferente do celular, então é importante que a gente entenda, hoje nós temos autoridade, mas pastor, por que que, arcanjo, satanás todo errado, já expulso do céu, já condenado, por que que ele não botou para quebrar, ele não passou uns whatsapps para os irmãos, falando mal de satanás, não, quem conhece o mundo espiritual, respeita, Deus deu, Deus tomou, o que Deus dá, só Deus pode tirar, a porta que ele abre, só ele pode fechar, e na hora que ele quer fechar, não se meta na relação, de Deus, com os ungidos, escolhidos dele, aprenda, pelo amor de Deus, o Senhor te repreenda, mas satanás, olha você está aqui, Deus se levantou, levantou você, presta causa, eu sei, mas eu conheço Deus, eu conheço Deus, na hora de agir, ele age, eu não vou passar os carros, adiante do boi, me arvorar, não, ô, ô Lucifer, diabo, o Senhor te repreenda, mas hoje, depois que Jesus morreu, ele abriu um novo, e vivo caminho, para Deus, quem crê nisso, diga glória a Deus, e ele nos deu autoridade agora, hoje, com Jesus, nós somos maior, do que o satanás, Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim, para que ao nome de Jesus, não ao nosso nome, eu sou pastor Hamilton, eu tenho curso de teologia, eu já, nasci no evangelho, saia, não adianta nada, é o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é o único nome dado, entre os homens, pelo qual, nós devemos ser salvos, o nome de Jesus, então, o arcanjo não tinha lá, no Pentateuco, mas depois desse advento, desse, desse, ato salvífico, de Jesus, hoje, qualquer adolescente, uma vida com Deus, olha, saia, agora, em nome de Jesus, sabe o que acontece? Ele sai, Jesus nos deu, esta autoridade, e não pense, o negócio está pequeno, não irmão, é porque você não conhece, a vida da igreja, muita gente boa, que não dorme direito, só dorme com remédio, que a mente não está legal, e você pensa, que você sem Jesus, é que está por fora, está por fora, estão por fora, essas pessoas, precisam de droga, lícita, ou ilícita, mas a palavra de Deus, assim, de Deus, assim, em paz, me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar, em segurança, é o Senhor, que nos guarda, é o Senhor, que nos guarda, então, hoje, Judas, traz isso, olha, o arcanjo Miguel, lá no Pentateuco, ele não usou, proferir, palavra desairosa, contra, contra Satanás, não, mas hoje, eu e você, podemos lutar, e repreender, e expulsar, expulsá-lo, no poder, que é no nome de Jesus, quem está entendendo, diga, glória a Deus, glória a Deus, pronto, vamos compartilhar, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode tirar, e nós vamos conversar um pouquinho, vamos começar com, o último a chegar, o primeiro a falar, com a Taíde, o pastor, pronto, pode ficar, dar para vir, antes que o nosso irmão Taíde, pudesse, a paz irmãos, Jesus é o nosso Senhor, irmãos, o pastor, colocou algo crucial, para nós, na vida da igreja, a questão da autoridade, e, eu gostaria de acrescentar, não é acrescentar, colocar um termo, é uma colocação, um termo, na questão da autoridade, não só autoridade, irmãos, mas submissão, 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 autoridade e submissão, na igreja, traz a bênção do Senhor, traz a unidade, do Deus triuno, traz a paz, para a igreja, dos adolescentes, olha o que o pastor falou, para nós, irmão, um adolescente, aos pés do Senhor, lendo a palavra, um jovem, na presença de Deus, um jovem, desfrutador do Senhor, ele pode, exercer autoridade, contra, o Serafim, o Acã, o querubim, o querubim caído, que Miguel, não usou, difamá-lo, olha irmãos, então, a igreja, irmãos, ela é misteriosa, a igreja, é um mistério, nós precisamos, estar vivendo, a vida da igreja, com discernimento, com sabedoria, com revelação de Deus, nós não podemos, estar vivendo, a vida da igreja, de uma forma aleatória, exercendo, o meu próprio ego, manifestando, desculpe, o meu próprio ego, às vezes, até ocultamente, mas, o Espírito revela, irmãos, rapidinho, eu ia passando ali, um domingo desse, seis domingos, retrasado, como dizia a minha avó, ia passando ali, e eu ia assim, um irmão bateu assim, na minha perna, aqui do lado, ele estava sentado, aí eu falei, brinquei com ele, e eu falei, oh irmão, desculpe, é porque o meu pescoço, estava empinado, aí eu, eu falei para ele, rapidinho, oh irmão, como a gente precisa ser, como o trigo, o trigo é, é loreado, quando ele está, loreado, ele está bom para ser, eu falei, como a gente precisa ser, como o trigo, ou seja, o pescoço dobrado, o joio, ao contrário, é pescoço empinado, mas, na hora da cefa, o senhor vai, ajuntar no celeiro, o trigo, e vai queimar ao fogo, o joio, uma questão de humildade, irmãos, pastor citou Davi, em relação a Saúl, olha irmão, que situação, olha como nós somos pegos, às vezes, quebrando a autoridade, e a submissão, na vida da igreja, eu, gostaria de colocar, uma palavrinha aqui, principalmente, para os irmãos jovens, nós já passamos por isso, os irmãos jovens, eles são muito afoitos, são muito intrépidos, é próprio dos jovens, de nós jovens, mas, eles precisam, graças ao senhor, irmãos, a igreja do senhor, a igreja líder dos vales, os irmãos aprendem, com a própria, com a própria liderança da igreja, a ser pessoas, que se dobram, diante do senhor, que reconhece, o outro superior, a si mesmo, em todas as esferas, da igreja, irmão, em todo o serviço, nós precisamos, nos humilhar, uns aos outros, nós precisamos, considerar o outro, superior a si mesmo, foi João, e André, não é, a mãe dos, chegaram, a mãe dos dois, não é isso? Tiago e João, desculpa, Tiago e João, a mãe dos dois, chegaram para o senhor, vendo nele, talvez o Messias esperado, o libertador, e disse, quando você estiver, no seu trono, no seu reino, lembra do meu filho, não era na eternidade, não, não era nos céus, não, era ali, irmãos, quando eu leio, vocês podem entender, que era uma questão, ali, temporal mesmo, era um assunto temporal, coloca meu filho, uma da tua direita, e outra da tua, esquerda, olha irmãos, os dois, já queriam ser superior, aos outros dez, então irmãos, a gente precisa, reconhecer, a autoridade, delegada por Deus, na vida da igreja, ninguém tem, é autoridade, por ser autoridade, mas é uma autoridade, delegada por Deus, e se é delegada, por Deus, quem sou eu, para me surgir, às vezes até não, frontalmente, mas na minha mente, contra um irmão, ou contra uma irmã, que Deus colocou, na vida da igreja, para ser um líder, sobre a minha vida, e sobre, a vida de todos os irmãos, é, só rapidinho, é, nós, a questão da, da autoridade, da submissão, e também irmãos, da humildade, nós participávamos de um outro ministério, e esse aqui, eu podia contar aqui agora, daqui mesmo, mas só para me dar lembrança, um irmão, ele, no horário, no alojamento, que nós íamos a uma conferência, ele começou a limpar, do início até o fim, o, o corredor do alojamento, e vários alojamentos, e de repente, ele começou a entrar em um e em outro, até no nosso, ele entrou, que era nós que íamos fazer, a limpeza do, do nosso alojamento, os irmãos, os homens que estavam ali, os irmãos que estavam ali, aquele irmão, estava, num prazer, louvando ao senhor, agora, uma, uma, algo interessante, maravilhoso, irmãos, algo bom, experiência boa, é, um irmão sentiu, dor de cabeça, um mal estar, não foi só dor, um mal estar, aquele irmão, disse assim, passe lá, na enfermaria, era médico, mas, uma submissão, irmãos, um, um amor, uma humildade, reconhecendo, os outros, superior a si mesmo, não manifestando, arrogância, não manifestando, presunção, que aquele, que lá na eternidade passada, queria ser, superior, queria, ou seja, queria quebrar a autoridade, do Deus triuno, olha, irmãos, é a síndrome dele, irmãos, o Senhor, tem misericórdia de nós, jamais nos alcança, porque, nós não somos humildes, irmãos, quem é humilde, é o Senhor Jesus, ele precisa trabalhar, a sua humildade, a sua autoridade, a sua submissão em nós, olha o exemplo, de submissão do Senhor, irmãos, olha, ele sendo Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, eu não faço nada de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, faz através de mim, então irmãos, todos nós na vida da igreja, precisamos reconhecer isso, nós precisamos nos dobrar, diante do Senhor, e dizer Senhor, ensina-me a reconhecer a autoridade, a ter submissão, e a ter humildade, diante dos irmãos, diante de ti primeiramente, amém, eu quero justificar, né, que eu falei assim, olha, quem chegou por último, fala primeiro, e nós sabemos, o nosso irmão, trabalha, um grande banco aqui, do Brasil aqui, e em uma agência lá em Jaguaquara, e hoje teve uma demanda muito grande lá, correndo até o risco de não poder participar, mas ele disse, olha, pastor, eu não vou em casa, eu vou direto, vou chegar de Jaguaquara direto, então por isso que ele chegou, ele não é retardatário, e às vezes até nos cultos aqui, dia de quarta-feira, ele chega um pouquinho, depois do início, em função do local de trabalho dele, então, quem era esse Judas, eu provoquei o pessoal aqui, será que era aquele Judas que traiu, mas eu já disse que não era, mas aí, quem era esse Judas, irmão Ataís? Rapaz, irmãos, eu trouxe algumas informações, sobre a pessoa de Judas, e sobre o livro de Judas, Judas é a versão grega do nome judaico, Judá, isso era um nome muito comum, na época, no tempo de Jesus, o pastor já adiantou aqui, que havia essa dúvida, quem era, quem não era, e haja vista que entre os doze discípulos de Jesus, havia dois Judas, o Judas Iscariotes, que foi o estraidor, e Judas Tadeu, ou o Judas, acho que é filho de Tiago, mas, os estudiosos, mais comumente, entendem, que Judas, escritor, dessa epístola universal, é Judas, o irmão, meio irmão, melhor dizendo, de Jesus Cristo, irmão de Tiago, também irmão de Jesus, irmão carnal, Jesus por parte de mãe, de Maria, é uma carta pequena, é uma carta pouco estudada, se tornou discípulo depois, porque, os irmãos sabem, que no início do evangelho, os próprios irmãos de Jesus, não criam, na messianidade de Jesus, na messianidade de Jesus, Jesus é, o enviado de Deus, só que, após, a crucificação, eles creram, eles foram agregados, aos demais irmãos, que permaneciam seguindo, a Cristo, inclusive, Judas, foi um grande líder, da igreja em Jerusalém, sendo, citado, até por alguns, historiadores, mais tarde, de que, os seus netos, foram líderes, também, da igreja, então, Judas escreveu, essa carta, numa época, olha só, está todo mundo entendendo, direitinho? Jesus tinha, alguns irmãos, e até irmãs, irmãos carnais, de sangue, de sangue, isso, filhos de Maria, então, entre eles, né, Judas, cresce nisso, que Judas, era um dos irmãos, ou meio irmão, a gente diz assim, meio irmão, porque ele não era por parte de pai, que o pai de Jesus, era o Espírito Santo, era Deus, mas só para a gente entender, tá, então, o pastor foi, não, não era aquele Judas, e os irmãos de Jesus, como disse o, o presbítero, só se converteram depois, lhe diziam, achavam que Jesus queria aparecer, vai, vai para a festa, para todo mundo lhe ver, e aí, vem o escritor de João, e isso, manifesta o povo logo, mas, diz assim, olha, porque nem eles criam em Jesus, a questão da incredulidade, você pode carregar água no cesto, as pessoas não acreditam em você, mas não é uma coisa pós-moderna, não, eles não acreditavam em Jesus, e não era privilégio também, dos irmãos, não, toda Nazaré, onde ele foi criado, não acreditava nele, que nada, filho de carpinteiro, vou acreditar nele, pode continuar, para o presbítero. Complementando aqui, Mateus 13, 55, diz, não é esse o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, Tiago e Judas. Tiago e Judas. Então, Judas era um dos irmãos mais novos, de Jesus, e vimos aqui, que Judas, ele, provavelmente, ele escreveu essa carta, depois que Pedro, e Paulo, já haviam sido martirizados, há uma semelhança, muito grande, da carta de Judas, com o segundo capítulo, da segunda carta de Pedro, os irmãos podem até observar, isso, posteriormente, em suas bíblias. A carta de Judas, ela resume aspectos centrais da fé, Judas, a princípio, gostaria de tratar, sobre a salvação, mas precisava abordar, a defesa da fé, da doutrina, diante dos falsos mestres. A quem foi dirigida, a carta de Judas? A carta de Judas, não teve um destinatário, especial, citado nela, mas, ela foi dirigida, aos cristãos, em geral. A carta, inclusive, cita, duas informações inéditas, que depois, nós, iremos, de forma detalhada, que foi a profecia, de Enoque, sobre a cerca, da segunda vinda, de Cristo, e, a disputa do corpo de Moisés, pelo arcanjo Miguel, diante do inimigo, ao qual, o pastor já, antecipou. Eu quero aqui, falar brevemente, sobre o versículo primeiro, e versículo dois, aqui eu posso ler aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aí, você pode acompanhar, versículos um e dois, um e dois, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, queridos, em Deus Pai, e conservados, por Jesus Cristo, observem vocês irmãos, que ele se refere a Jesus, não como irmão, mas sim como servo de Jesus, por quê? Porque esse foi um contraponto, que precisava ser feito, durante muitos anos, ele não cria em Cristo, ele se considerava irmão, isso servia de barreira, para acreditar, que ele fosse enviado de Deus, mas após a sua conversão, ele faz questão, de pontuar, que ele é servo de Jesus, assim como os outros, irmãos em Cristo, aqui ele diz também, sobre, ele ressaltou, que os cristãos, são chamados, queridos, e conservados, por que isso? Porque era um tempo difícil, um tempo de perseguição, os apóstolos, já haviam morrido, com exceção, de João, que ficou, para a revelação, do Apocalipse, então, ele sentiu necessidade, de escrever uma carta, dirigida aos cristãos, para consolá-los, para dirigir, uma palavra, de acolhimento, de segurança, que, proporcionasse, fé, vimos aqui, no versículo 2, a misericórdia, a paz, e o amor, vos sejam multiplicadas, e, observa-se, que, dessa maneira, Judas, ele deseja, que os irmãos, sejam permeados, pelas misericórdias, de Deus, pela paz, e pelo amor, a fim, de serem preservados, naqueles dias, difíceis, as saudações, nas cartas, irmãos, elas não seguem, um padrão, estático, você vê, vários tipos, de saudação, mas, elas são, dirigidas, segundo, aquilo, que o povo, precisava receber, na visão, do escritor. Irmãos, já dando continuidade, e, pegando assim, o versículo 3 e 4, e falando também, um pouquinho, sobre, essa complexidade, é um livro só, com 25 versículos, mas, traz vários temas, dá para a gente, trabalhar várias vezes, porque são, se a gente pegar, só o 3 e o 4 aqui, irmãos, a gente, a gente fala, muito, sobre o versículo 3 e 4 aqui, falsos mestres, situações, que tem acontecido, até nos dias atuais, imagina, já aconteceu aqui, imagine agora, os coachings, e, coaches espirituais, que a gente não tem, nem nada contra os coaches, a questão é, influência, tem tanta coisa, e, a gente, pegando só o versículo 3 e 4, que a gente vai falar assim, ele começa o 3, eu quero que os irmãos, leiam comigo aí, ele fala assim, amados, procurando eu escrever-vos, com toda diligência, acerca da comum salvação, aí ele fala assim, tive por necessidade, escrever-vos, e exortar-vos, a batalhar, a lutar, pela fé, que uma vez, foi dada, aos santos, vamos ficar, por enquanto, até aí, ele já, chamando a atenção, quando a palavra, exortar, né, e ele fala assim, olha, eu estou precisando exortar, escrever a vocês aqui, exortar vocês, no sentido de vocês, lutar pela fé, que já foi dada a vocês, e a gente, eu não sei como é, é muito, é de foro íntimo isso, é do teu pensamento, eu não sei como é que vocês, pensam assim, a respeito da Bíblia, da crença, de como você confia em Deus, de como é a sua fé, mas, o que Deus plantou aí, nos nossos corações, irmãos, a gente não pode, deixar isso se apagar, porque cada vez mais, o espírito de engano, vai estar atuando, justamente, para definhar a nossa fé, para tirar a credibilidade, do que Jesus Cristo, já fez por nós, e às vezes, é um hábito meu, viu irmão, cada um cria um hábito, de como crescer na fé, que é uma preocupação minha, às vezes, tipo assim pastor, eu pego, eu tive situações, da minha vida, que é aquele negócio, que a gente fala assim, eu vi Deus porinho agir, não tem situações assim irmão, que a gente fala assim, rapaz, olha ali, foi Deus, foi Deus, purinho, Deus, e a gente vive aqui, aquele dia, a gente vê assim, Deus inteiro, só que passa, dez dias depois irmãos, a gente passa um problema, dez vezes menor, e aquele Deus, purinho, já está misturado, já não é aquele Deusão, grandão, que a gente estava falando, há dez dias atrás, e eu me pego assim, e aí a gente, aí às vezes, eu falo com minha esposa, eu falo, Carla, teve situações, que eu vi a mão de Deus assim, pegar assim, desse jeito que eu falei, eu falo, Carla, a gente nunca pode esquecer, desse dia, lá no Velho Testamento, eles levantavam, botavam pedras, em memoriais, aí eu falo, que nós levantemos aqui, as nossas pedras espirituais, para que a gente, nunca esqueça, do que Deus fez hoje, porque vai chegar um dia, que vai ter, que Deus vai fazer de novo, vai precisar fazer, só que antes, vai precisar eu mexer, a minha fé, só que, eu tenho que lembrar, desse dia, lá no Velho Testamento, principalmente lá no Rio Jordão, mesmo, eles levantaram pedras, botaram pedras, para mostrar, um memorial, que o Jordão tinha aberto ali, eu falo, que a gente lembre, desse dia, porque esse mesmo Deus, que agiu aqui, vai agir lá na frente, e às vezes, a gente tem que segurar, nossa fé irmãos, porque a gente é limitado, a gente é fraco, Satanás age na descrença, os irmãos de Jesus, como foi falado aqui, não criem Jesus, Judas, só passou a ser discípulo, depois que Jesus, já tinha morrido irmãos, Pedro só se converteu, depois que Jesus morreu, e ressuscitou, eu queria falar, ressuscitou, depois Jesus ressuscitou, olha que parada difícil irmãos, e Jesus fala, bem-aventurado, aqueles que não viram, e creem, nós somos mais felizardos, que é ele, a partir do momento, que cremos, então, é algo sério, em nossas vidas, e aí, eu pegando esse versículo 3, eu quero deixar aqui, com os irmãos, que guarde o que você tem aprendido irmãos, aquilo que tua avó te ensinou, desde criança, aquilo que lá, naqueles rudimentos, da tua fé, no teu início, do teu pastor, do teu pastor, do teu pastor antigo, não rapaz, é diferente, e você vai, vem uma influência, vem alguém que ouça, tem um outro nome aí agora, tem coach, tem outro também, não sei o que lá, ah, me esqueci, é, eu estou, estou meio bufando, daqui a pouco eu me lembro, daqui a pouco eu me lembro, aí, a gente tem que pegar, é o que? Alguém? Falou? Cleide, como é o nome? Isso, mentor, 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 isso, então, existem mentores, espirituais, mentores espirituais, e aí, quer colocar, novos, rudimentos para você, novas, composição de fé, eu posso contribuir, Berne, com o texto? Eu vou até botar o microfone, não, não, onde só, quer ver, abra sua Bíblia aí, corroborando com o que Berle está falando, Gálatas capítulo 1, vai voltando um pouquinho, você vai encontrar Gálatas, Coríntios, Gálatas, Efésios, olha, você vai ver que vai bater direitinho com o que Berle está falando aí, cuidado com essas pessoas, não acreditem, abriram aí, Gálatas capítulo 1, eu quero ler somente de 6 a 9, olha o que é que Paulo está dizendo aqui, repito, confirmando o que está sendo falado aqui pelo presbítero Berle, maravilho-me que tão depressa passasseis daquilo que vos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, isso aqui é a Bíblia que está dizendo, e querem transtornar o evangelho de Cristo, aí Paulo diz assim, mas ainda que nós mesmos, eu, Paulo, Silas, de repente Timóteo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, o maldito, assim como já vô lhe dissemos, agora de novo também vô lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, confirmando Berle, não sei se vocês sabem, mas é mais ou menos assim, tudo que o nosso cérebro ouve 19 vezes, são números aproximados, ele toma como verdade, então você vai ouvindo, olha, sobre o casamento qualquer um serve, relacionamento qualquer um serve, Deus não existe, nada, o que é que tem em ouvir música, olha o que é que tem em tomar um vinho, tomar uma cerveja, uma cidade tão quente, vem, você está mudando o evangelho que você aprendeu, para outro evangelho, quem é que está lhe influenciando, quem foi usado por Deus, para tirar você do lamaçal, agora não tem mais competência, para conduzir você, no caminho do Senhor, vai ter que ter outro agora, dizer, vem cá rapaz, você quando fumava, exemplo aqui, fumava maconha, estava bebendo, aí Deus usou aquele, agora sou eu, que vou comandar a tua vida, e a gente ainda cai, aí Paulo está dizendo, cuidado, é o que ele está dizendo aqui, vamos permanecer na fé, João diz, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, Satanás quer tomar, ele não tem mais jeito, ele quer ver, quantos ele pode levar com ele, não vamos vigiar, lá no mundo, que os filhos da estrela são mais prudentes, ele diz assim, time que ganha, não se mexe, está ganhando, está crescendo, está sendo campeão, vai mexer, para que? aí mexe, o que já sabe qual é o resultado, mas pode concluir, é? Corroborando, com tudo isso aqui, é o Espírito Santo, que vai falando, irmãos, e complementar essa parte aqui, da fé, guarde isso, que Deus tem, colocou já no teu coração, aquilo que o Espírito Santo, às vezes há 10 anos atrás, já te incomodava, aí você hoje, já não se sente mais incomodado, imagine, eu conheço amigos, já está maduro, já está maduro, na minha adolescência, fizemos coisa errada, imagine, aí a pessoa ali, ela, o Espírito Santo, incomodava ela, pelo, justamente, foi o que foi plantado de fé nela, aí ela se incomodava, chorava aos pés do Senhor, pedia perdão, só que ela foi cauterizando pelo pecado, foi cauterizando, aí hoje não sente mais nada, ela já não acredita mais naquilo, e ela fala assim, não, eu já não, não vou nem pedir perdão, porque eu acho que agora eu já estou certo, é isso que Satanás quer, é tirar a essência do que foi plantado em nós, para que lhe convença, e você agora convença os seus pares, e esses pares, no versículo 4, de Judas aí, porque se introduziram alguns, ó, os pares, os pares é quem anda do lado, viu irmão, que já, antes, estavam escritos, para este mesmo juízo, ó quem são, homens ímpios, que convertem, em dissolução, a graça de Deus, ó o que faz, ó, e negam a Deus, único dominador, e Senhor nosso, Jesus Cristo, mas são homens ímpios, que negam a Deus, aí vai falar com esses homens, esses pares, e tem, e tem uma, uma máxima aí, né, no mundo aí, que fala, e, a gente ouve, e é verdade, a gente é a média das cinco pessoas, que nos rodeiam, e é verdade, é média, daquelas pessoas, que estão ao nosso lado, irmãos, a gente, esses dias eu preguei aqui, acho, se eu não me engano, eu esqueci agora, que dia foi irmãos, que às vezes, a gente está aqui à frente, esquece, mas, eu falei sobre, aqueles que estavam com os quatro, o leproso, perdão, o, o homem do paralítico, que estava com quatro amigos, e falei de, de sanção, né, que estava ali misturado ali, já com Dalila, olha o que a mistura faz, irmãos, então, às vezes, nós estamos, ao redor de pessoas, que não creem no nosso Senhor, que estão falando, seja no YouTube, mas seja na, na nossa janela, e aí, estão falando, olha, vai, vai colocando coisa em nossa cabeça, aquilo que o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, né, que, e para chegar a essa Bíblia, que nós citamos aqui, a muito preço, de muita morte, de muitos irmãos nossos, que chegou aqui, a sangue dos nossos irmãos também, a salvação, por Cristo Jesus, e esses irmãos, que para trazer esse evangelho puro, que o que o próprio Paulo, que a gente leu em Gálatas aqui, isso aqui foi a curso de sangue, irmãos, aí aquilo que foi plantado, com tanto, aí vem o homem ímpio, aquele que não crê, aquele que tem pouca, ou pouca fé, mas não crê no mesmo Senhor e Salvador da tua vida, vai te defiando, e a gente acaba não acreditando, né, então, a gente tem que prestar atenção muito, nos nossos rudimentos de fé, eu por isso que eu, eu, como eu nasci no lá evangélico, quando eu tenho minhas, minhas situações, que eu preciso usar minha fé, sabe para onde eu olho? Eu olho para Cristo, logicamente, mas eu olho para trás, o que Deus fez, eu falo assim, deixa eu olhar meu mar vermelho, que um dia Deus abriu meu mar vermelho também, deixa eu ver minhas pedras, onde é que estão colocadas, deixa eu ver meus memoriais, porque ali Deus esteve naquele dia, e o Senhor vai continuar comigo, porque é uma garantia dEle, eis que estarei convosco, até os, todos os dias, até o fim da consumação dos céus, amém? Amém, e, olha, não sei nem se vai dar para a gente prosseguir nos outros, mas é importante, esse tema, dos versículos 3 e 4, sobretudo, né, o 4, mas também o 3, eu não vou, os irmãos não sabem mais, é uma luta, porque eu quero pregar, quando Deus colocar no meu coração, estudo eu tenho de sobra, mas eu já cheguei numa idade, que eu quero pregar, eu quero ser boca de Deus, porque a gente tem pregadores maravilhosos na igreja, talvez eu pregue na ceia, e talvez vá falar sobre um texto, que me veio no coração colocar aqui, tem um texto muito interessante, e talvez eu pregue detalhadamente, talvez, Deus é que sabe, no domingo, que está em 1º Reis, capítulo 13, não abra não, a história é longa, você vai ler em casa, eu vou só resumir aqui, que vem a calhar, com isso que a gente está falando, um homem, vindo de Betel, um homem de Deus, Deus diz assim, vá lá, olha Israel, repreenda todo mundo, repreenda o altar, e depois você não vai comer pão, nem beber água naquela cidade, não sente para banquetear com ninguém, você vai lá, vai fazer a minha vontade, e nem vai voltar pelo mesmo caminho, procura outro caminho, e saia da cidade, ele vai, faz tudo certinho, Deus usa ele de uma forma tremenda, presta atenção, está caminhando bem, fez tudo, quando ele chegou lá, que repreendeu, o rei que era Jeroboão, chegou e disse, olha, se levantou para pegar nele, ninguém bate em servo do Senhor, irmão, se for um giro do Senhor, sai de baixo, que a lasca vai caber na tua cabeça, ninguém toca no giro do Senhor, Ele é que te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, Ele não é mentiroso, se for um giro escolhido dEle, Ele dá conta, Ele dá conta, olha, vai lá, o rei aí, achando que era poderoso, prendam esse homem, quando ele fez assim, a mão dele ficou ressecada, e ele querendo recolher a mão, não recolhia, aí meu filho, tem que buscar o servo do Senhor, aí ele vira para o Senhor, ore para o Senhor Deus, para minha mão, voltar ao normal, aí ele orou, a mão dele voltou ao normal, ele disse pronto, como se fosse hoje, vamos comer uma pizza lá em casa, vamos lá em casa, você vai comer água, perdão, comer água é brabo, vai comer pão, o homem de Deus comendo água, vai comer pão, vai beber água, ele disse não, olha, prestem atenção irmãos, eu quero, talvez a gente vá fechar com isso, aqui, acho que não vai dar, nem para a gente discutir, os outros assuntos, porque a gente não quer extrapolar o tempo, e a gente vai ter tempo, para ir estudando esse livro, aí ele chegou, disse não rei, Deus disse, que era para eu, agir assim, 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 e eu já venho andando com ele, fazendo isso, aí o rei, é, Deus falou isso, então vá, ele aí, pegou o jumento dele, começou a sair, olha, o que Satanás faz, os filhos de um profeta velho, é o que diz assim o texto, um profeta velho, diz, ô meu pai, você não sabe, bombou lá, um profeta que veio, rapaz, falou, e aí disse que não era para comer pão, olha, nem quis jantar com o rei, aí o profeta velho lá fez, é, por onde ele foi, onde é essa igreja, que mudou a tua vida, você não valia nada, quem é, qual é a tua igreja, aí sentou junto dele, chamou os filhos, disse assim, me prepare o jumento, que eu vou atrás desse profeta, preparou o jumento, está lá em 1 Coríntios, 1 Reis, capítulo 13, você vai ler, Ipsilíteres, isso que eu estou dizendo aqui, ele albardou o cavalo, o jumento, foi atrás do homem, homem de Deus, quando para, Satanás alcança, ele parou para descansar, aí, só até levanta aqui, o profeta velho, com uma boa lábia, bom conhecimento de Deus, preste atenção, isso é sério, aí chega assim, você é um homem de Deus, que veio de Betel, ele disse, sou eu, vamos voltar lá em casa, para você comer pão, e beber água, ele disse, não, eu não posso, olha, eu não posso voltar, Deus me disse, eu estou aqui, Deus que me botou nesse caminho, que não era para eu comer pão, nem beber água, olha só, o que é que o profeta fala para ele, rapaz, eu também sou servo do Senhor, que nem você, você é profeta? eu sou que nem profeta, que nem, como se fosse um jiquense, eu sou profeta que nem tu, e Deus, um anjo do Senhor, mandou eu lhe dizer, está lá na Bíblia, anota aí, para você ver, se eu estou mentindo, um anjo do Senhor, mandou dizer, que é para você voltar, esse caminho que você está, por fora, não está certo não, eu é que tenho uma verdade, o anjo do Senhor, me falou, eu também sou profeta, que nem você, e o anjo do Senhor falou, que é para você voltar, e comer pão, e beber água lá em casa, cuidado, quando você, ouve como disse, como é o seu, parceiro não, como vai ser discutido, os seus pares, ou seus partners, cuidado, aí o cidadão fez, é, você é homem de Deus, eu sou profeta rapaz, que nem você, eu nasci no Acristão, eu já fiz, foram discursos, eu sei do que eu estou falando, esse pastor é muito exagerado, mas foi ele, que, olha, me batizou, mas agora, sou eu, eu tenho uma revelação do Senhor, me siga, o cidadão seguiu, acreditou nele, e a Bíblia está lá, você vai ler, quando chegar em casa, e o profeta mentia, não sou eu que estou dizendo, não, a Bíblia está dizendo, que a gente estava mentindo, e ele mentia, cuidado, que você ouve, que é o seu mentor, olha para mim, olha para mim, não lê, não olha agora não, não olha agora não, é para mim, olha para cá, depois você vai ler, eu sempre digo, Bíblia se lê em casa, aqui Deus lhe trouxe, para você ouvir o homem de Deus, cuidado quando você ouve, às vezes está aqui, você conhece a história, e eu vou me representar, é um negão, que está aqui falando, talvez eu não tenha olhos verdes, cabelo louro, mas fui eu que Deus usou, e tenho usado na tua vida, aí vem um bonitão, e aí diz, aquele negão, é muito estressado, olha a partir de hoje, o negócio é comigo, ele voltou, sou profeta que nem você, rapaz, e o anjo do senhor, me disse que era para você ir comigo, é mesmo, voltou e morreu, você vai ler em casa, 1ª reis, capítulo 13, cuidado, com quem fala o seu ouvido, às vezes Deus está usando, você está indo direitinho, e Satanás só lhe olhando, só lhe olhando, aí bota alguém, ó, seu lado, por que que ele não foi buscar você, quando você estava, nas diversas situações, só agora, quando você está no caminho, é que Deus vai botar essa pessoa, para dizer, olha, eu errei, não é esse aí não, cuidado irmão, cuidado, com quem a gente ouve, eu não quero que você acredite em mim não, Paulo disse, se os crentes de Iberéia, eram mais sensatos, do que os de Tessalônica, sabe por quê? O pastor falou o quê? Não vou ler agora não, não vai nem ter tempo para eu ler, mas eu vou anotar aqui, vou ver se esse pastor está falando a verdade mesmo, que eu quero estar em uma igreja, onde a palavra de Deus seja pregada, a verdade, eu vou anotar aqui, para ver se esse pastor, é isso mesmo que ele está contando, leia em casa, 1 Reis capítulo 13, e você vai ver, o homem veio, fez tudo certinho, quando estava lá na frente, na caminhada, chega sempre um bonitão, uma bonitona, cheia da revelação, que não, onde você está caminhando agora, Deus já apresentou teu filho, você engravidou, você chegou, olha, não tem problema, não, mas não, agora, olha, Deus me falou que, agora é para você vir comigo, é para você vir comigo, irmão, nem todo mundo tem autoridade contra Satanás não, os irmãos sabem, a luta contra os amalequitas, estavam Moisés, o irmão mais velho dele, Arão, e Ur, assim, em cima do monte, Israel lutando, não era a mão de Ur, não é qualquer mão que você tem que receber oração, rapaz, toda oração vem em vida, muito pelo contrário, oração de mãos sujas, vai trazer maldição a tua vida, é toda não, não é toda oração não, tem que ter autoridade diante de Deus, para emanar, o poder do Espírito Santo, não é qualquer um não, ele vai transferir o que está na vida dele, para você, e ter muito espírito de engano, dentro das, tem igreja, eu vou falar a verdade, tem igreja em Jiquiê, que é demônio que está na frente, e muita gente que não tem discernimento espiritual, colocando a sua vida, a sua cabeça, a gente tem que ter maturidade, conhecer a palavra de Deus, ter identidade com Cristo, porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas, elas não vão atrás de qualquer um não, elas ouvem a minha voz, e me seguem, precisa ter intimidade, olha para a vida, de quem é o seu líder, o que é que dizem aí na rua, a respeito, só fala, é grande desconcertado, invejoso, pergunta no candomblé, na prefeitura, lá no, os garis, todo mundo, quem é, Jesus disse, que dizem os homens, seu filho do homem, agora crente desconcertado, invejoso, e preconceituoso, vai falar mal, por inveja, cuidado, lírio dos vales, o senhor tem feito uma obra, não seja bobo, não seja bobo, porque só quem não vê, é cego, continue na sua caminhada com Cristo, porque ele vem para buscar a igreja dele, e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aquele que perseverar até o fim, é que vai ser salvo, amém, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, dá uma salva de palmas aí para Jesus, glória a Deus, ao senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, e toda adoração, glória a Deus, a gente tem muito, como o Berley falou, a gente tem muito tema, é um livro, com um capítulo, mas recheado de coisas inusitadas, inusitadas, talvez já no próximo, provavelmente na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre isso, por exemplo, tem um versículo em Pedro, que está associado a um versículo de Judas, que diz que Jesus foi pregar, quando ele estava morto, ele foi pregar, aos cativos, em prisão, quem eram esses cativos em prisão, eram anjos, eram os anjos que foram expulsos do céu, ou eram os anjos de, Gênesis capítulo 6, os dois são os mesmos, muita coisa interessante, exatamente, muita coisa interessante, para a gente discutir, não temos a jaquitância, sabe, a vaidade de acharmos, que sabemos tudo, muito pelo contrário, como eu disse a vocês, estamos engatinhando, muito espiritual, só conhece, quem tem corpo incorruptível, nós ainda estamos aprendendo, mas tenho certeza, que podemos transmitir muita coisa, para crescimento espiritual, das nossas vidas, amém, então vem a quarta-feira, convide alguém, vamos nos debruçar na palavra, a saída para as nossas vidas, é a palavra de Deus, amém, para as Míticas Valdemir, vai encerrar, o culto com a bênção apostólica, a gente está com esse compromisso, de não extrapolar o horário, está certo, para que a gente venha, quem quiser depois assistir seu jogo, vai assistir, sua Olimpíada, mas primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Glória a Deus, irmãos, vamos receber a bênção apostólica do Senhor, que a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que o consolo e o conforto, do Santo Espírito de Deus, repouso sobre nós nesta noite, sobre todo o povo de Deus, em toda a superfície da terra, no nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto